Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vem e diz um ver, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o zentinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vem e diz um ver, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o zentinho, pele da cor do pecado Ela me acerta mesmo sendo quebrada E mara em você, como se é uma beira-mar Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que é Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mara em você, como se é uma beira-mar Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que é Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vem e diz um ver, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o zentinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vem e diz um ver, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o zentinho, pele da cor do pecado Ela me acerta mesmo sendo quebrada E mara em você, como se é uma beira-mar Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que é Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mara em você, como se é uma beira-mar Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que é Mara Vitor Meira Sabe tamo junto Tamo junto Isso Chico de Entendimento Meu parceiro é Divaldo Eu adoro Eita porra Música Legenda Adriana Zanotto